Sejam bem-vindos sobreviventes, as missões Você Acredita e a Sombra do Rei, no Pesadelo. Galera, vejam quem está aqui na minha frente, dá para sair do lugar? Olha lá, fiquei preso no colchonete. Esse NPC, galera, é o cara com quem eu interagi na gameplay anterior, que eu fiz a missão secundária dele. Aranha sem pernas, ele é o Spider. Vejam, galera, que ele está totalmente inteiro. Que quando eu interagi com ele na gameplay anterior, na missão secundária que eu fiz dele, Ele estava caído no chão, ferido com um tiro que ele tinha levado na perna esquerda. O negócio está todo intacto. Zero bala. Tá, né? Eu, o Gishuder, estou na área para fazer duas missões secundárias contínuas de dois NPCs diferentes, que são Muffet e Isaac. Vou até o final aqui do corredor, para entregar os Air Drops que eu peguei ao intendente. Aqui está ele. Vou ver quantos Air Drops eu tenho. Para saber quantos que eu irei entregá-lo. Onze. Estava perto mesmo de subir mais um nível de lenda e já subi. Peguei essas três armas para poder vendê-las. E agora eu vou aumentar os danos das armas de duas mãos. E aí, guri! E aí, pangaré! Arma de nível laranja, mas é arma de fogo. Eu não compro mais armas de fogo. Não preciso mais delas. Já tenho as que eu queria ter. Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura, que é a universidade. Agora vou mostrar no mapa a locação dela. Ela fica bem aqui. É só vocês virem aqui e interagirem com esse NPC. Ele é o Manfred. Você ouviu aquela música alta? Alguém aumentou o volume de propósito. Me pergunto por que aquele cara deve estar querendo morrer. Agora é só aceitar a sugestão que apareceu na tela. Aceitei. E vamos que vamos. Olá! Ai, não apagou ela! Não finalizou? Então vou apagar. Apagar é por trás. Não deixa de se finalizar, né? Quebra, não. Não quebra. Isso aí. Valeu. Opa! Arma da DLC até Fowler apareceu aqui na campanha principal. Serrote de mão navalha. É muito raro de aparecer uma arma da DLC até Fowler aqui na campanha principal. E esse serrote é exclusivo lá da DLC. É uma arma exclusiva. Ou um serrote exclusivo. Tanto faz. A música, galera, está vindo. Daqui, ó. A porta vai abrir. E aqui está o Isaac. Seu nêmesis o aguarda. Ele esperou por um longo período. Parece que você o encontrou. Certa vez ele procurou minhas visões para obter vantagem, mas eu não vou compartilhar meu dom com um homem como ele. Com você, eu vou. Quanto isso vai custar? O preço será alto. Mas o pagamento não será para mim. Agora vá para o rio. Lá existe uma erva que se revela apenas ao luar. O arder de suas brasas embala o investigador a romper o véu. Começou a loucura, não é? Traga-me vários talos dessa planta. Talvez eu traga. Mas você devia desligar a música. Ela chama atenção. Nada entra se eu não quiser. Agora tenho que preparar minha mente. O cara está chapadão. Ele é o vidente, galera. Falei que ele está chapadão para zoar mesmo. Galera, eu iniciei essa partida no período noturno porque eu sabia que essa missão dele, esse objetivo dessa missão, você acredita, teria que ser feita somente à noite? Olha lá. Será que eu consigo acertar um desses carros e não morrer? Ah, tem um volátil aqui. É o bunda rachada. Eu não tinha visto ele. Se fosse o chifrudo, teria me visto. Cai pertinho do... do bunda rachada. Berserker. Opa, para cá. Para direito. Foi. Um kit médico e um cosmético. Outro bunda rachada? Por isso que eu chamei de bunda rachada, galera. Aqui. Ai, ai. Vai em paz, é o bunda rachada. Ele voltou. Ele me escutou. Ele não gostou do que eu chamei de bunda rachada, não. Ué, está abandonando o passinho do Michael Jackson, deslizando para trás? Você, eu mato. Reparei. Tu é fraco. Vai, Carime, ajuda aí. Ae, chifrudo. Ae, chifrudo. Chifrudo me viu camuflado. Mete o pé. Ele caiu junto comigo. Ele me acertou no ar e caiu junto comigo. Apelão. É bom vocês que pegarem essas plantas, galera. Essas ervas. Estão camuflados. Porque aqui tem vários cuspidores. Pronto, já peguei. Aqui tem um deles, ó. Ai, não finalizei ele. Ele ainda estava em queda. Estou descendo. Eu abisei. Ai, peguei a glândula dele. Glândula de veneno. Muito rápido pegar isso com ele. Tem outro ali. Está lá embaixo, não. Ah, caiu ali. Ué, morreu. Morreu na queda. Para matar aquele fugitivo. Está aqui, ó. Leu um bolote para o pé. Levanta para morrer. Mete o pé. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Suba! Sai, fiquei preso! Sai daí! Você está aqui porque é bem-vindo. Ah, puxa saco. Toma aí as suas ervas, chapadão. Suas ervas. Coloque os talos na brasa e vamos começar. Eu tenho que colocar ainda na brasa pra tu folgado. Ponha as ervas na tigela. Agora, galera, finalizei a missão, a primeira missão secundária. Que foi Você Acredita? E a partir de agora eu vou iniciar. A profecia acabou. Não posso mais te ajudar. Não me interrompa, ô chapadão, mal-educado. E a partir de agora eu vou iniciar a segunda missão secundária, que é a Sombra do Rei. É só intervir com ele. O que acontece agora? Fique em silêncio. O sol nascente irá lhe guiar para a fonte do sangue choroso. Próximo ao lugar onde as pessoas estão falando línguas. Você precisa seguir o rastro vermelho para ser iluminado sobre o enganoso número 9. A Sombra de um Rei autoproclamado estará lhe esperando. O Rei com quem você deverá lutar. Você descobrirá quem ele é e seus pontos fracos. Quando a hora chegar, você tomará sua coroa ou morrerá. Vocês viram, galera? Durante a cena, ele disse... Ai, sangue choroso. A poção, né? Sei lá o que ele se referiu. E também ficou balançando a cabeça que nem um chapadão. Dá, né? Não tem como fechar essa porta e transir mais com ela. Se não me engano, eu disse... Eu acho que fonte... Sangue choroso. Sei lá. Ficou chapadão. Agora dei uma de chapadão também. Cai. E não rolei. Não, não. Eu sou perto de subir. É o nível 34 já. O nível 34 já está indo. Outro incriminador aí. Ai, não. Campeão. Pensei que era mais um. Ninguém preeteu. Desce por cá. Ninguém preeteu. Já tinha pego um. Onde está aqui? Toma. Vem cá. Quietinho. Tem um bolache vindo aqui. Bundo arrastado. Preciso de uma vítima. Ah, e aqui. Você estava escondida? Não tinha te visto. Estou espetadinho. Vai matar esse outro fugitivo. Bundo arrastado. Bundo arrastado também. Vai matar e meteu o pé. Vai matar e meteu o pé. Tchau. Suba aí. Me ajuda aí, carrinho. Me ajuda aí. Distrair eles. Fui visto. Certamente, deve ter algum... Chifrudo aqui que me viu. Me ajuda aí, carrinho. Me ajuda aí, cera... Cera aí, cera aí. Aê. Volta pra trás. Volta pra trás, de graça. Deslizei para trás, não foi! Que agressividade! Amanheceu! Caramba, ganhei pontos para caramba de XP! Passou da metade já do nível de 34, lutou! A fonte do sangue choroso que o chapadão se referiu, galera! Essa fonte aqui, ó! E o hotel! É esse aqui, ó! Qual é a bateria do dano-terra? Tá na moral! Ai, se tacou! Você não para de vir, não? Tchau! Tentaram agarrar meu pé! Ou tentaram me abraçar! Me agarrar mesmo! O vermelho! Bom, ou ele é clarividente ou armaram para mim! O enganoso 9 deve ser um número de quarto, então! Galera, é necessário passar por essa porta aqui! Mas como ela está trancada, o acesso é eletrônico! Tem que passar um cartão nesse painel aqui, ó! Ao invés de vocês subirem essas escadas para poder pegarem o cartão que está lá em cima! É só vocês pegarem o cartão que está aqui, ó! Ao lado desse zumbi que estava fingindo que estava dormindo! Ai, que delícia! Decapitei o crânio dele! Ainda gastei a arma! Vou trocá-la logo! E agora é só passar o cartão aqui! No leitor magnético! Eletrônico! Pegar essa pistola aqui para poder vendê-la depois! Tem vários cartões de acesso, galera! De outros apartamentos! De vários apartamentos, melhor dizendo! Estão aqui no chão e também aqui na parede! Não tem mais nenhum chão! No caso, aqui na parede! Nessa estante! Pequena estante aqui, né! De madeira! Não é bem uma estante não, hein! Vocês entenderam! Não sei o nome daquela bagaça! Tem gasuras aqui, ó! No chão! Tem mais alguma coisa para cá... Não! Agá! 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 Ai, que delícia Perdeu o crânio Aqui embaixo eu vou pegar uma arma de nível cinza Só vem aqui A bateria da lanterna Fica na moral Fica na moral Fica na moral Agora não morreu. Agora morreu. Não morreu. Toma. Agora morreu. Tadinho. Se enforcou. Se enforcou. Mesmo assim, virou zumbi. Amar destruir as TVs. A porta já está arrombada. Quebrada. Tem telefones fixos. Que nem esses aqui. Que tem bem uma gravação. Para poder coletar itens colecionáveis. Não é bem itens colecionáveis não. Mas para sabermos mais sobre a história do jogo. Agora do lado de cá. Deixa eu ir lá em cima primeiro. Pô, a bateria. Fica na moral. Que bagulho chato, velho. Não tem nada dentro do banheiro. Não tem nada dentro do banheiro. 107 é o último quarto. Esse 107 aqui, galera. É o apartamento. Que vocês deveriam vir. Para pegar o cartão de acesso. Que eu tinha dito. Lá embaixo no início da escada. Que vocês não precisam vir e pegá-lo. Que é só pegá-lo. Ao lado daquele zumbi que levantou. Ele fica bem aqui em cima dessa cômoda, galera. O cartão de acesso. Agora não está mais visível. Porque eu já o peguei lá embaixo. Peguei o outro. Tu é chato em bateria da lanterna. Tem nada aqui também, não? Tem alguma coisa para pegar aqui, não. Tem alguma cômoda idêntica a essa aqui. Que tem como pegar alguma coisa aqui em uma das gavetas. Só não lembro qual é. Levantem. Levantem. E toma também. Vamos. E toma também. Nada. Não. Não. Que outro abraço não. Tome. Tome agora. Atrevida. Me bateu. Morreu No último suspiro da arma Gastei mais uma Esse deve ter levado um tiro no crânio Enganoso 9, é claro Nada pra cá Trancada Vem camuflar Que tem um viral dentro daquela porta ali Atrás dela Ah, eu vou matá-lo De 12 não Vai dar até pena De matar o de 12 Aqui, tinha acabado de se transformar em viral Ai, que delícia Repartir O corpo dele Na vertical Eita Essas carniças Me fazem lembrar muito Resident Evil Os primeiros Resident Evil Que eu joguei Peguei várias armas Níveis cinzas Pra poder vender elas Aqui galera Isso tudo aqui Era do Rise Essa caixa aqui Era dele E aqui dentro tem a pistola dele Documentos confidenciais E aqui está a pistola dele Esse era o quarto do Rise Ele deve ter se estabelecido aqui Logo que a epidemia começou Como vocês podem ver galera Pistola De Rise Na verdade seria Do Rise E a pistola do Rise E a pistola é dele Não De Rise E seria Do Rise Mas Como não fui eu Que legedei o jogo Deixa quieto Não, tira dessa área De quarentena Hotel Dragão listrado Hotel Dragão Brincadeira não Não apareceu mais a opção Para usar o Gush Para a segunda vez Eu cancelei Para poder usar de novo Depois não tem opção Para poder usá-lo de novo Lâmina de segurança De nível larejo Comprei também Tem dinheiro pra caramba Sobrando Vender os itens valiosos Você não vai encontrar coisa melhor Em lugar algum Ah, tem que vender as duas armas Que eu gastei Vender também a pistola de Rise Do Rise É difícil decidir, não é? Deixa eu ver qual arma que eu vou usar Já tenho duas É difícil decidir, não é? Blade Max Vou caftar Da alto salto tigre Deixa eu ficar aqui fora Para esse pangaré Ficar falando no nosso ouvido Como eu já tenho essa arma Com esse projeto lendário Toque cifrador Eu vou usar esse outro projeto lendário Espada Angelical Colocar um assassino Colosso Colocar um campeão Pronto, a arma ficou com 2374 de dano Que beleza Próxima arma acima de 1957 dando Essa aqui é 1984 Deve ser ela mesma 1971 Cacete Versão nas duas Facão feroz 1964 Cacete Voluntar Ler Pangaré Quer parar? Fala junto comigo Galera Essa foi A missão As missões secundárias Contínuas Que as joguei E as finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima missão secundária Até lá Música Música